Sanepar, a ação saiu do R$3,01, foi ao R$5,92, uma alta de mais de 96%. Fez correção e agora o pessoal da Ponta Comprada quer entrar no R$5,34. Você tem ação? Promete pagar grandes dividendos. Tá de fora? Vai entrar? Coloca nos comentários, me deixa saber. Pra ficar por dentro das melhores oportunidades, você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo novo no canal em Dom B3. Você fica sabendo o quê?